E aí, salve galera, tudo bem mozos? Voltando aqui para mais um Moziota hoje do dia 7 de abril e vamos direto aqui para as novidades do mundo da realidade virtual. Hoje o Moziota vai ser mais tranquilo e porque até a semana foi meio mais devagar. Tivemos muitos anúncios de lançamento semana passada e agora demos aquela relaxada. Então vamos lá, a primeira coisa que temos para falar aqui é que o pessoal da Oculus acabou de lançar o update Expressive Avatars. Olha que inglês chique aí. E esse, na verdade, atualiza os avatares da Home, do Oculus Rift. E você tem agora novos olhos, olhos que simulam o movimento, novos penteados, cor de batom, cor de cabelo. Enfim, inclusive também lip sync. Você fala e o boneco mexe a boca como vocês estão vendo aí no vídeo. Inclusive tem até micro expressões, ou seja, o pessoal da Oculus está investindo aí em personalização do avatar. E eu vou dar uma checada essa semana aí para ver como é que está. Trago para vocês aqui no canal. A notícia que temos aqui do Playstation VR é que aquele periférico prometido para abrir o 3D Rudder, que é um controle que você vai poder movimentar o seu personagem com os pés. Uma estrutura que lembra muito, tipo um Pogoball. Vocês são da década aí de 80 lembram do Pogoball. Pois é, parecido com isso, só que é um controlador que faz com que você, permite com que você se movimente. E ele foi adiado para 17 de junho. A novidade que temos agora é o preço, que vai custar lá fora em torno de 120 dólares. Não sei quanto vem aqui no Brasil, mas com certeza mais caro. Porque você sabe que o custo do Brasil é muito alto. E deve vir bem mais caro do que esses 120 dólares, se convertido pelo dólar padrão aqui. Enfim. E a outra coisa que saiu também é que teremos 25 jogos com suporte ao dispositivo. Tem uma lista oficial desses jogos, eu vou deixar aqui na descrição. Dei uma conferida no final do vídeo. Beleza? Notícia agora para o pessoal que tem o Switch é que o Super Mario Odyssey e o Zelda Breath of the Wild terão suporte ao kit VR do Labo. Então você vai poder jogar esses dois jogos em realidade virtual. Isso já é um bom motivo para a gente pensar num Switch e pensar num VR. Porque são os dois jogos mais importantes do Nintendo Switch. Até onde a gente sabe até o momento os jogos mais jogados. E assim, seria bacana ter isso aí em realidade virtual. Lembrando que o VR do Switch é 3DOF. Não permite grandes movimentações. Mas para esse tipo de jogo que você vai jogar com o Gamepad, dá para fazer tranquilamente. Última notícia que temos aqui é que a brasileira Ana Ribeiro foi entrevistada pelo pessoal do Without Baroli. Um canal gringo aí, dedicado ao PSVR. Muito bom. Um dos canais que eu mais acompanho. E ela afirmou nessa entrevista que já está trabalhando no segundo jogo da série Pixel Rips. Ela só não quis dizer o ano em que o Pixel Rips é baseado em 1989, época do Game Boy e tal. E no final do jogo, vocês que jogaram até o final, devem lembrar que tem uma máquina do tempo. Você pode escolher para qual década você quer ir. E aquilo ali, mal sabia você, você estava votando em qual seria a década do próximo jogo. Ela afirmou isso na entrevista. Ela só não quis dizer qual vai ser a década do ano do próximo jogo. Mas prometeu um anúncio em breve, talvez para junho, julho, para dar mais informações sobre esse game. Vamos ficar ligados aí. Gostei bastante de Pixel Rips. E a gente tem que dar aquela força para o pessoal brasileiro que está desenvolvendo o game para a realidade virtual. Não só por dar força, é porque é um jogo de qualidade mesmo. E aí, de lançamentos aqui para a Playstation VR, só temos apenas um, que é o Falcon Age. O jogo já foi anunciado aqui várias vezes. O jogo você tem que domesticar um falcão e tem uma questão de uma luta de classes. Parece ser um jogo bem legal, tanto de narrativa também. E estou no aguardo aí, ver se eu consigo testar esse jogo essa semana e trazer para vocês. Ok? Lembrando que eu não vi o jogo no The Drop brasileiro. Então, provavelmente, ele só vai vender na PSN americana ou europeia. Enfim, num primeiro momento, eu acho que não vai vir para a PSN brasileira. Então, prepare seus cartões de gift cards aí para poder comprar o jogo, quem tiver interesse nesse. Mas outros avisos de utilidade pública. Começou sexta-feira a venda de ingressos para a BGS deste ano. Edição 2019. E se você entrar lá no site, você pode comprar ingressos agora adiantados com até 54% de desconto. Para quem tem interesse em realmente participar do evento, acho que vale a pena. E você já garante seu lugar por um preço bem menor. Então, uma outra coisa que chegou aqui para mim, um pedido inusitado. É o da Ana Cristina Chiocheta, de Porto Alegre. Ela tem uma tia com uma doença grave, rara, degenerativa, chamada Machado Joseph. Onde você vai perdendo o movimento dos membros do corpo em si, de forma gradativa. É uma doença bem debilitante. E ela pede ajuda. Não é financeira nada disso. Ela quer apenas que se assine uma petição para que os portadores dessa doença tenham isenção do imposto de renda. E assim, possa usar esse dinheiro para custear o tratamento, que com certeza não é barato. Então, já assinei lá essa petição. Deixo aqui o recado para vocês. E o link está na descrição. Deem uma assinada lá para ajudar a moça a cuidar da tia. Ok? Lembrando que estamos funcionando aqui. O clube do canal está bem legal. Tenho tido contato diário com a galera aqui. A gente está com uns vídeos exclusivos e tudo mais. E muitas outras coisas que só quem entra sabe. Está aqui a nossa lista de patrocinadores. Um grande abraço para todos eles. São figuras finíssimas. Amigos virtuais mesmo. Que um dia eu espero que a gente rompa essas barreiras e se conheça pessoalmente. Se você quiser participar, aperte no botão aqui. Seja membro. E saiba aí das condições e das vantagens. Dos benefícios de fazer parte do clube do canal. No mais, desejo uma boa semana de trabalho para vocês. E de games também. Muita paz na família, tudo isso. E a gente volta semana que vem. Encontro vocês aí nos vídeos, nos reviews. Essa semana vai ter bastante review. Nas lives, se tiver. Ultimamente está difícil. E é isso. E no próximo Moseada, semana que vem. Fico por aqui. Um grande abraço para vocês. Um bom resto de domingo. E até mais. Valeu. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.